Em setembro de 1967, Gilberto Gil classificou para a terceira edição do Festival de Música Popular Brasileira a canção Domingo no Parque. Ele sentou com os seguintes nomes, o violonista Théodio Barros, o flautista Hermeto Pascual, o violonista Heraldo do Monte e o percussionista Ayrto Moreira, músicos de primeira linha. E disse a eles que queria fazer algo que misturasse a música erudita com o popular, com o rock, com os Beatles. Aquela proposta para eles era quase uma blasfêmia e eles disseram não. Foi então que Gil recebeu a sugestão de procurar três meninos relativamente desconhecidos e vistos como maus músicos, mas que estavam chamando muita atenção na TV Bandeirantes. Eram Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. De um trio ainda isolado no meio musical, eles acabaram embarcando na aventura do tropicalismo e gravariam os discos que mudaram o rock nacional. Uma história que eu conto em detalhes agora. A fatídica apresentação do Gilberto Gil e dos Mutantes aconteceu em outubro de 1967. Mas para contar essa história eu preciso voltar para 66 e mostrar o que estava acontecendo com os Mutantes. O trio formado por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias tinha se conhecido alguns anos antes. Ela tinha um conjunto de meninas, eles de meninos, todo mundo se juntou, aí virou um cesteto, aí foi saindo gente, aí só sobraram os três. Eu contei em detalhes toda essa história num vídeo que eu falo sobre a infância da Rita Lee até o início dos Mutantes. O link apareceu aqui em cima e também está lá na descrição. Quando chega em 1966, eles estão procurando uma oportunidade para aparecer para o Brasil. E o melhor caminho eram os programas de televisão, porque muitos conjuntos se apresentavam por ali. O programa mais indicado para isso era o Jovem Guarda, apresentado pelo Roberto Carlos. Eles tiveram uma oportunidade de se apresentar lá, só que Arnaldo e Sérgio discutiram com a produção porque eles eram meio puristas nessa questão do rock. E aí rolou uma discussão e o trio pulou fora. Só que a Record estava para inaugurar um novo programa com o rival, entre aspas, do Roberto Carlos, o Rony Von. Entre aspas, porque comenta-se muito de uma rivalidade, mas o Rony diz até hoje que isso tudo foi inventado. Um cara que era uma espécie de empresário, também entre aspas, dos Mutantes, chamado Bah. Bah! Aí sim, tia! Ficou sabendo dessa história, procurou o Rony Von e ofereceu os Mutantes para ele. Esse programa se chamaria O Pequeno Mundo de Rony Von. Rony gostou muito do fato deles saberem cantar em inglês, deles gostarem de Beatles. Só que nessa época eles não se chamavam Mutantes ainda, eles se chamavam Os Bruxos. E era um nome que o Rony considerava meio inapropriado. E foi o próprio Rony, na verdade um produtor dele, chamado Alberto Helena, que por causa de um livro sugeriram que eles se chamassem Os Mutantes. Como eu contei lá no vídeo da Rita Lee. O Rony foi o cara certo para lançar o trio, porque ele era mais culto, erudito que o pessoal da Jovem Guarda. Então todas as maluquices que eles imaginavam fazer no programa, o Rony assinava embaixo. Na estreia de O Pequeno Mundo de Rony Von, em 15 de outubro de 66, eles tocaram a Marcha Turca de Mozart. Como conta a Rita Lee na autobiografia dela. O debut, ou estreia, dos Mutas foi anunciado por Rony. Eles vieram de outro planeta e estão entre nós para tocar a Marcha Turca de Mozart. Com vocês, Os Mutantes. Sérgio na guitarra solo, Arnaldo no baixo e eu na guitarra base. Rolou tão bem que passamos a fazer parte da Turma do Príncipe todos os sábados. Lá na descrição tem link para adquirir o livro da Rita, assim como A Divina Comédia dos Mutantes, que eu vou citar daqui a pouco. Ah, e ela falou de príncipe porque o apelido dele era O Pequeno Príncipe. Então imagina a cena, cara. Infelizmente o filme desse programa se perdeu num incêndio. Mas há duas fotos, inclusive nesse livro que eu mostrei agora do Carlos Calado, que mostram os mutantes no programa. Essa foi a grande oportunidade de Rita Arnaldo e Sérgio até então. Eles ficaram no programa até o começo de 67, porque houve uma troca na direção e o novo diretor começou a cortar as asinhas do Ronnie Vaughan e não tinha mais aquela liberdade criativa. Eles perceberam e se mandaram. Antes de rolar a participação no Festival da Record, eles começam a ensaiar agora com mais frequência e seriedade na casa dos Batista. E tem um detalhe, eles ainda não tinham composições, tá? Eles tocavam basicamente Beatles, Mamas and the Papas, o trio folk americano Peter, Paul and Mary. Faltava pros mutantes, e por isso que vai ser importante a aproximação deles com os tropicalistas, referências pra fazer música brasileira. O que eles sabiam era copiar as músicas estrangeiras. Uma outra coisa interessante que caracteriza os mutantes nesse momento é que eles não queriam se enquadrar na juventude engajada politicamente, principalmente à esquerda, porque era uma galera que não aceitava o rock, via como uma interferência americana. A Rita conta na autobiografia que o que ela queria era desbundar, como se dizia na época. Ou seja, meu, sexo, drogas e rock'n'roll, e dane-se a ideologia. Eu lá ia querer saber de guerra do Vietnã, guerra fria, ditaduras latino-americanas. Minha cigana interior finalmente disse, vai Rita, vista a sua guerrilheira do desbum e seja uma porra louca feliz. Participar dos mutantes estava sendo o melhor campo de treinamento naquele momento. Graças à participação no programa do Rony Vaughn, os mutantes receberam convites pra outros programas, como o Quadrado e Redondo, que passava na Band, aliás, um dia eles conheceram o Tim Maia, até que uma ligação inesperada mudaria a vida do trio. E quem estava do outro lado da linha era o maestro Chiquinho de Moraes, que era diretor musical da Band e, portanto, estava vendo os mutantes tocando ali. O convite era pra eles participarem da gravação de uma música que seria apresentada no Festival de Música Popular Brasileira, que iria acontecer dali algumas semanas. Detalhe, o convite no começo era pra eles gravarem, e não pra eles tocarem ao vivo, mas isso vai mudar daqui a pouco. De início, esse convite era para a música Bom Dia, que foi escrita pelo Gil e a sua companheira à época, Nana Caymmi. Só que a história era assim, a Rita sabia quem o Gilberto Gil era. Já com o Arnaldo e o Sérgio, a coisa foi bem diferente, como conta o Carlos Calado. Arnaldo e, principalmente, Serginho não só desconheciam o sujeito, como tinham uma certa prevenção contra qualquer tipo de música popular brasileira. O negócio dos Irmãos Batista era rock. Rita tinha que dar duro pra conseguir que Serginho e Arnaldo aceitassem mais a música brasileira. Do Brasil, os Irmãos Batista não gostavam de quase nada. Mesmo assim, os dois foram perspicazes a ponto de perceberem que uma nova porta estava se abrindo para os mutantes. E por que o Gilberto Gil? Porque ele estava fascinado pelos Beatles, principalmente com Sgt. Peppers, lançado naquele ano. O Gil enxergou naquele disco uma nova possibilidade para a música brasileira. Não que ele queria copiar os Beatles, mas ele queria pegar alguns elementos do rock psicodélico e, como ele dizia, fazer uma música mais universal e não tão fechada dentro do universo nacional. E isso mesmo que o Gilberto Gil tenha participado da passeata contra a guitarra elétrica, encabeçada pelo pessoal da MPB, que era contra o rock. Mas ele foi essa passeata porque ele devia muito à Elis Regina, que foi uma das líderes. Mas essa é uma história que eu conto outro dia. Mas então tá, voltando lá para o convite. Embora a ligação tenha partido do Chiquinho, da Band, quem deu a letra sobre os mutantes foi outro maestro, Rogério Duprá. Ele estava envolvido e foi um dos principais nomes do tropicalismo. Duprá era um cara muito estudado, já tinha feito quase tudo, só que ele andava meio de saco cheio da MPB e concordava com o Gil, que era preciso dar uma chacoalhada na música brasileira. Então, por causa dessa afinidade, o Gil pediu ao Duprá que fizesse o arranjo de duas músicas. Bom Dia, aquela que ele esperava gravar com os mutantes, e Domingo no Parque. E o Duprá tinha visto os mutantes na Band, então ele comentou com o Gil e comentou com o Chiquinho, que ligou para alguém dos mutantes, não sei quem. Essa gravação da qual os mutantes iriam participar era porque a Philips, gravadora, estava fazendo um LP. Só que aí, velho, eles foram cheios de dedos, assim, atrás dos três, porque eles não conheciam nada sobre a Rita, o Arnaldo e o Sérgio. Como eles tocavam rock, havia um preconceito de que provavelmente não entendiam nada de música, não sabiam ler uma cifra, uma partitura. E a verdade, cara, é que eles realmente não sabiam nem ler uma cifra. Quem toca violão, guitarra, enfim, entendeu o que eu estou falando. Naquele tempo, os músicos tinham que tocar todos juntos, ao mesmo tempo. Então imagina só você pegar uma banda de músicos profissionais e chegar com três moleques desconhecidos e não estudados para tocar com eles. Os erros sucessivos na hora de gravar costumam irritar os músicos profissionais, que acabam perdendo a paciência. Chiquinho sabia que ia ser um verdadeiro Deus no Zacuda. Na verdade, ele achava, porque não foi nada disso. Cara, ele reuniu os músicos antes, falou, galera, tenham paciência, eles são bons, a gente acredita neles, pensem no salário de vocês. Hora da gravação e pra surpresa geral. O primeiro take saiu perfeito, sem qualquer nota errada. Outro detalhe que chamou a atenção do Chiquinho foi o relaxamento dos mutantes, que em nenhum momento demonstraram qualquer nervosismo. E foi nessa gravação que eles conheceram pessoalmente o Gil. Ele e o Chiquinho, vendo que aqueles moleques sabiam o que estavam fazendo, pensaram, bom, então a gente pode colocá-los para tocar uma música um pouquinho mais difícil. Quem sabe domingo no parque? Parêntese, o plano do Gil não era tocar domingo no parque com os mutantes, e sim com o quarteto novo, aquele que eu citei no início do vídeo, mas eles acharam que era demais fazer uma coisa inspirada no rock, e disseram não. Então, na verdade, os mutas, como a Rita chamava os mutantes, ocuparam a vaga de músicos que esnobaram o Gilberto Gil. Mas é beleza, voltando lá para o estúdio, a Rita descreve o diálogo assim. O Gil falou, eu tenho uma outra música inscrita no mesmo festival e tô pensando aqui que vocês podiam fazer comigo ao vivo, topam? Mas não é festival de música brasileira? É, mas vocês não são brasileiros? Mas a gente não sabe tocar música brasileira, a gente só faz rock. Então, vamos fazer rock brasileiro, horas. Eu não conhecia, o Rogério Duprá, que é o arranjador da minha música, virou e disse assim, olha Gil, esses são os mutantes e tal, eles são bacanas e tal, vamos falar com ele, vamos. Aí falamos com ele, eles dizem, ô, que bacana. Excelentes instrumentistas, excelentes pessoas como sensibilidade, como percepção artística, por que, de repente, eu vou me privar desse valor que tá junto a mim? Então tá, eles toparam, o Gil mostrou a música pra eles e o Serginho comenta o seguinte sobre esse dia. Ele foi na minha casa e lá tinha o piano da minha mãe, tava todo mundo lá, ele pegou o violão e tocou, né? Eu pensei, puta, lá vem um sambinha daquele. Porra nenhuma, ele detonou, harmonias que eu não tava esperando. Essa foto mostra o Gil num desses encontros, mostrando a canção para o trio. Inclusive, ele teve que ir pessoalmente à casa da família Jones pra pedir permissão ao pai da Rita, o Charles, porque ela tinha 19 anos. Então vamos falar do festival. Ele teve três eliminatórias e a final aconteceu no dia 21 de outubro. Gil e os mutantes tocaram na segunda eliminatória, que foi em 6 de outubro. Ele teve que preparar o trio pro ambiente daqueles festivais, que era muito competitivo e a torcida se manifestava. E ele sabia que eles seriam muito vaiados, porque entrar com uma guitarra seria visto, pelo público engajado da chamada esquerda festiva, como uma afronta. E aí sabe o que aconteceu? Quem teve um ataque de pânico foi o próprio Gil. É verdade, cara. Até um pouco antes da apresentação, ele tava no hotel, assim, tremendo, e quem deu uma injeção de ânimo nele foi Caetano Veloso, que tava passando pela mesma situação. Ele apresentou alegria, alegria, com uma banda de rock chamada Beat Boys. Chegando ao teatro, Gil encontrou a Rita Lee com um dos pulsos enfaixados. Ela teve uma queda em casa, na escada, mas mesmo assim ela foi e tocou o prato. Eles, assim como outros artistas, enfrentaram uma plateia bastante hostil. Apesar das vaias que receberam da chamada linha dura da plateia, instalada no fundo da galeria do teatro, Gil e os mutantes sorriram mais aliviados, quando os aplausos sufocaram o barulho dos descontentes. A primeira batalha estava vencida. Eles conseguiram se classificar para a final, que aconteceu no dia 21. E essa tá gravada. Tem um vídeo feito, provavelmente antes da apresentação, em que o Gil tá dando entrevista e o Arnaldo passa com o baixo. E lá foram eles. É domingo no parque. Os mutantes irão cantar num arranjo de Rogério Duprá com Gilberto Gil. Gilberto Gil e os mutantes foram a quarta apresentação depois do Caetano Veloso. O rei da brincadeira é José. O rei da confusão é João. A plateia estava dividida, uma parte vaiou bastante e outra aplaudiu. Rita Lee usava um vestido azul que ia até acima dos joelhos e desenhou um coração hippie na bochecha, que na semana seguinte foi copiado por várias garotas. Arnaldo vestia a capa esquisita que o Sérgio tinha usado na eliminatória e Sérgio usava terno e gravata. Domingo no Parque ficou em segundo lugar. Em primeiro ficou Ponteio, interpretada por Edu Lobo e Marília Medalha. Olhe pro mundo e nem cria, nem sombra, nem sombra. E em terceiro, Roda Viva, interpretada por Chico Buarque e MPB4. Tem dias que a gente sai sangue. Eles voltaram pra uma nova apresentação. O Gil recebe beijos de Nana Caymmi. Gilberto Gil, segundo colocado. E descobre, antes de tocar, que Rogério Duprá recebeu o prêmio de melhor arranjo por domingo no parque. Que essa música ganhou o prêmio de melhor arranjo, Rogério Duprá. O prêmio foi o troféu Sabiá de Prata e 16 mil, que hoje equivalem a aproximadamente 250 mil reais. A partir daquela noite, Gil, Caetano e outros tropicalistas perceberam que aqueles três jovens não eram apenas meros acompanhantes, e sim talentosos músicos que podiam ajudar numa revolução da música brasileira, que foi o tropicalismo. E mais do que isso, Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias aprenderiam os elementos que faltavam pra eles criarem um novo estilo de rock, autenticamente brasileiro, inovador e que influenciaria todas as gerações do rock nacional dali pra frente. O que é papo pra outros vídeos. Esse aqui foi visto com um dia de antecedência pelos membros do canal. Pra ter esse benefício é só se tornar membro, o botão tá lá embaixo. Uma contribuição de menos de 10 reais por mês, você também assiste a vídeos exclusivos e participa das votações dos temas. Era isso, e até a próxima.